Música Superior Tribunal de Justiça suspende obrigação de direito de resposta da TV Record ao ator Fábio Assunção até o pronunciamento final da corte. Fábio Assunção entrou com pedido de indenização por danos morais no valor de 200 mil reais e direito de retratação após o portal de notícias R7 da TV Record publicar uma matéria de um incidente entre o ator e um repórter durante uma premiação do meio teatral. A Justiça Paulista reduziu o valor da indenização para 5 mil reais e confirmou a determinação de publicação do direito de resposta do ator por entender que a notícia era sensacionalista e subjetiva, colocando em dúvida a sobriedade de Fábio Assunção durante o incidente. No recurso ao STJ, a Record afirmou que se fosse obrigada a publicar o direito de resposta do ator no site pelo prazo de 48 horas poderia sofrer dano irreparável e que a decisão do TJ Paulista viola a regra da lei do direito de resposta que, segundo a norma, deve ser exercido no prazo de 60 dias contando da data de divulgação da matéria ofensiva. Aqui no STJ, o ministro Marco Bussi, relator do caso, disse que se o direito de resposta fosse publicado de imediato o ator poderia divulgar imediatamente a nota no portal R7 com a reprodução da decisão judicial que condenou a Record o que poderia causar prejuízo irreparável à emissora, mesmo que depois fosse dado provimento ao recurso especial. Para o ministro, a suspensão dos efeitos da decisão do direito de resposta até o pronunciamento final do STJ no caso é uma medida necessária para preservar o próprio objeto a ser analisado no recurso especial.